E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrando um acessório para o Galaxy S23 Ultra, que são esses protetores para as lentes traseiras do aparelho aqui, então são cinco proteções que vão fazer proteção de todas elas aqui, beleza? E aparentemente elas também são case-friendly em relação à maioria das cases, então ela vai permitir que você consiga utilizar pelo menos a maioria das cases junto com esta proteção aqui. Essa daqui é uma proteção da Spigen, ou Spigen, não sei como é que pronuncia até hoje, e esse aqui é o nome dela, Glastor Easy Fit Optic Pro. Vem dois, bom, é para vir, não sei, estou abrindo aqui com vocês, chegou hoje, é isso mesmo, vem com dois kits de proteção, tem aqui, isso aqui deve ser um manualzinho explicando como é que tira, talvez como instala, né? Como fazer a instalação, tem aqui os passo a passo, bom, beleza, vamos ver aqui. Ele vem aqui nesta embalagenzinha, são dois kits, tem aqui uma flanelinha para limpar, eu não vou usar essa daqui porque eu gosto de utilizar a minha mesmo, isso aqui é um adesivo para remover a poeira, esse daqui é a ferramentazinha para remoção ali dessas proteções, caso você queira. Eu já fiz algumas fotografias antes, né? Para ver como é que fica antes de colocar isso aqui, e ela vem aqui com esse gabarito, então é só você encaixar ali, beleza? Vou pegar aqui a minha flanelinha e vamos dar uma limpadinha aqui, acho que a minha lente está até limpa, está até aqui limpinha, não tem sujeira aqui, mas só para garantir, vamos ter certeza, está bem limpinha, não tem poeirinha nenhuma, e daí aqui é bem simples, ele vem com essa partezinha aqui, que você remove, e pelo que eu entendi, você só coloca aqui, ó, pega esse gabarito aqui, encaixa ali, isso, encaixa, encaixou, ele tem aqui, ó, esse, ah, ó, ela cola ali na lente, ó, agora eu estou vendo, né? Ele vai fazer uma cola aqui na lente, ó, e aqui é a mesma coisa, ó, tem essa setinha que mostra para onde você deve deslizar seu dedo para colar direitinho, eu não sei dizer se cola na lente ou se cola nas beiradinhas, mas enfim, daí, pelo que eu entendi, você só puxa aqui e pronto, as lentes estão encaixadas aqui, ó, e dessa forma vai ser feita a proteção das lentes das suas câmeras, né, porque elas são grandinhas, são saltadas, não fica muito maior do que originalmente elas se apresentam aqui, né, vamos tirar isso aqui daqui e vamos fazer umas fotografias, porque eu fiz duas fotografias antes para ver como é que ela fica antes, e vou fazer duas agora com vocês para a gente comparar, então eu vou colocar esse daqui, vou abrir a câmera no mesmo modo de câmera que eu tirei a primeira fotografia dele sem essa proteção, e vamos fotografar, ó, então essa daqui é a fotografia com a proteção de lente, de lente, vamos ver aqui como é que ficou, a condição de luz aqui não é das melhores, tá, ok, ó, essa daqui foi sem a proteção, nas condições de luminosidade que eu estou vendo aqui, basicamente é a mesma coisa, não houve perda de qualidade, a foto já não ficou muito boa por causa da luz, mas não houve perda de qualidade não, vamos fazer agora uma fotografia com o Android, vou pôr ele aqui, e vamos fotografar, vamos colocar, acho que ele estava um pouquinho mais para cima, acho que ele estava aqui mesmo, vou colocar, vou tirar uma foto, beleza, ó, essa daqui é a foto antes, ele está um pouquinho para trás, ó, vou baixar um pouquinho o brilho, baixei um pouquinho o brilho, ó, e olha só, a qualidade não está muito boa, e essa daqui é a foto tirada agora, que está também granulada por causa da condição de luminosidade aqui, então ele não afeta ali a qualidade da imagem, a imagem já está ruim do mesmo jeito por causa da luz aqui, tá bom? Eu não sei se vai afetar ali a parte da gravação do som com o zoom, né, porque até onde eu sei, os microfones da câmera de zoom ficam aqui, não sei se ainda é assim, faz muito tempo que eu não uso esse recurso, então eu não vou ter como testar para vocês, até porque é um recurso que eu nem utilizo, beleza? Vamos ver como é que fica aqui com relação a capa, ó, essa capa aqui é da Spigen também, né, eu disse para vocês que ela é case-friendly, Então vamos ver se vai entrar, ó, entrou direitinho, ó, fica um pouquinho mais saltada em relação a capa, ó, né, mas é só a proteção da câmera, não é a câmera em si, então, pelo menos em relação às capas da Spigen, ela é case-friendly sim, tá bom? Então fica aí a dica, se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link do vendedor com quem eu comprei. E essa pecinha aqui, ela serve para fazer a remoção das proteções, né, então essa pequenininha aqui é para remover aqui, ó, você introduz aqui e tira, não vou fazer isso, e essa grande aqui é para fazer a mesma coisa, você introduz aqui embaixo, circunda, descola e remove, tá bom? Então tem até uma ferramenta aqui para fazer essa remoção. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil para você, se você gostou, deixe seu like, compartilhe ele, e pode ajudar outras pessoas que estão procurando uma boa proteção e não sabem ainda qual adquirir. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.